Olá meus amores, eu sou Josélia do canal Joarte Rosas, hoje eu vou trazer para vocês essas florzinhas aqui, calandra ou caliandra e esponjinha, gente, ela é bem facinho de fazer, vocês como sabem, eu procuro o mais fácil para ensinar para vocês e os mais bonitos também se você já gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo, comenta aí se você gostou, beijo a todo mundo e bora com a nossa linha pessoal, estou fazendo aqui umas folhagens, mas eu vou parar aqui para fazer uma florzinha para vocês, que é essa gracinha aqui tá vendo? Ela é bem facinho de fazer, é a calandra, esponjinha, olha só, é bem facinho de fazer, tá? você vai pegar aí um retângulo, 10 por 6, 10 por 6 e vai fazer os piques, ó, o mais fino que você conseguir possível ó, você vê que quase não tira a tesoura do lugar ó, bem fininho, tá? todo ela agora vamos pegar aqui um circulozinho não precisa ser muito grande não, tá? deixa eu ver quantos centímetros tem esse aqui 6 centímetros quadrado e vamos fazer um circulo desses 6 centímetros, tá? pronto, agora dobrou esse aqui é a sépala, tá? dobra novamente e vamos ao corte aqui um mais um aqui, ó outro aqui agora você abriu, nós vamos colocar um no meio, ó aí dividi as duas pontinhas que ficou também, bem fininho, tá? ó, meio meio corta as duas pontas agora aqui, pessoal, ó isso aqui é só pra fazer a sépala, tá? pra cada flor, as maiores nós vamos usar 3 esponjinhas daquela cortou um pedaço, virou e outra ponta, ó vou terminar aqui e já mostro pra vocês como ficou ficou assim, pessoal, ó isso aqui é a sépala, tá? agora, pessoal, pra folhinha é bem simplesinho, ó pegou aqui e faz o boleadinho, faz uma gota, ó só isso, beleza? bem facinho, aqui dá pra fazer duas, ó duas gotinhas agora vamos lá pintar pessoal, aqui pra flor eu vou usar este vermelho que é o vermelho fogo, tá? ó você pode estar usando púrpura vinho fica mais escura vai depender de vocês como querem a sua flor dos dois lados, beleza? pintou um lado, virou pinta o outro agora pras folhas, pessoal aqui, ó pra sépala eu vou usar o verde pinheiro se você não tem o pinheiro pode estar usando o musgo, tá? o pinheiro, ele é um pouco mais escuro eu gosto dele por isso ó, a sépala pode ser só de um lado não precisa ser dos dois lados, tá? folhinha, gente só aqui, ó partezinha de cima vira pra ficar dos dois lados tá vendo? não tem erro, ó virou pronto uma escurecidinha nela agora vamos lá vou modelar antes da modelagem, pessoal ó pega aqui arame eu vou pegar, pessoal esse aqui é aquele que vem dentro da luz tá vendo? dos fios de luz ele é bem macio, gente ó ele é bem maleável eu vou usar três ele vem assim esse monte dentro do do fio, tá? você vai pegar aqui, ó e vai fazer suas vassourinhas, ó gente, essa flor é super, super fácil não tem erro é bem facinho ó vamos fazer três dela pra flor maior gente, eu fiz com uma fiz com duas e fiz com três, tá? tá, agora vamos lá pegar os próximos e já fazer a mesma coisa depois dos três prontos, gente olha esse aqui cortar fazer aqui, ó um funilzinho, tá? uma ponta como se fosse apontar lápis, tá? não tem erro, gente é bem facinho optem aí por um por um arame mais macio, tá? mas se você não tiver só tiver arame 18 vai ele mesmo agora aqui, pessoal, ó uma colada na outra três ó colou pega uma perninha do arame junta pra fazer uma só, tá? beleza ó como ficou enrolei os três um no outro, tá? aqui, pessoal, ó vou deixar tudo da mesma altura tá vendo? vou pegar a cépala o lado sem pintar pra dentro vou dar uma mexida aqui, ó o lado que você pintou fica pra fora, tá? ó encaixa ele aqui no meio tá vendo? e vamos só passar a cola, ó passa o cola em tudo abraça, ó vem com a mão aqui, ó segura olha só como ele vai ficar desta forma aqui agora vamos fazer o nosso galinho pra colocar junto ó, aqui ficou meio remontadinho você dá uma ajeitada aí pra não ficar muito colado uma em cima da outra, tá? aqui, ó isso aqui meio que virou vamos dar uma ajeitada aí pra ficar legal tá vendo? essa aqui tá solta pronto, já colou pro galinho, pessoal passa aí a sua fita floral no no arame tá vendo? agora pega aí a sua buchinha suja de verde ó dá uma pintada nela por que que você quer que pinta, Ju? porque vai ficar mais fácil da cola não sair, tá? do galinho gente, aqui, ó pra cada folhinha, ó eu não vou modelar lá no fogo porque eu já vou fazer aqui eu vou só virar ela um pouquinho pra frente tá vendo? pra cada uma dessa você vai colar a outra aqui tá vendo? uma meio aberta aqui, gente, ó não tem erro é super facinho pega aqui e tira o excesso ó vou usar três, tá? vou fazer uma com três pra vocês verem e essa aqui vai ser a primeira que eu vou colar em cima passo cola aqui, ó ó já seguro não tem problema se ficar aparecendo aí, tá? agora aqui, pessoal aqui no meio encaixa o seu arame, ó segunda 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 terceira terceira olha só como vai ficar o seu galinho tá vendo? bem simplesinho, ó e bonitinho beleza? agora vou montar nosso galho maior antes disso eu vou esquentar o ferro vou abrir as flores, tá? vamos lá abrir as flores gente, aqui, ó pra terminar pega a sua fita floral começa a passar aqui de cima, tá? ó bem passadinho você pega um galinho eu vou fazer um galho com várias flores então você vai começar a fazer o galho maior pela pequena e vai terminar pelas grandes, tá? assim vai ficar o nosso galho nossa primeira flor, tá? agora, pessoal já fez isso? o que você vai fazer? você vai dar uma esquentada aqui nas laterais, ó começar aqui pelas laterais vai esquentando você pode olhar que ela já vai caindo, tá? sua folha ela é bem aberta, tá? ó olha como ela ficou linda beleza? se você gostou deixe seu like compartilhe o vídeo e até a próxima aulinha gente o galinho eu vou mandar a foto aí pra vocês a gente vai começar a fazer igual o galho que nós fizemos ontem, tá? daquela flor caída é o mesmo galho olha só que linda, gente beijo a todo mundo até a próxima aulinha alemãe né? é a Obrigado.